Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff dessa sexta-feira está sem compromissos oficiais. E o INEP divulga hoje o resultado individual do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015. A consulta é feita pela internet na própria página do INEP. Basta o candidato colocar a senha e o CPF para ter acesso às notas. As notas do Enem 2015 podem ser utilizadas nos processos seletivos do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, também pelo Prouni, que é o Programa Universidade para Todos, e pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O Fundo de Financiamento Estudantil e o Programa Ciências Sem Fronteiras também utilizam as notas do Enem. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto